Fala, galera! Tudo bem? Bom, o main event dessa noite entre Pedrinho Munhoz e Frank Edgar foi digno de main event, né? Gente, que luta! Os cinco rounds foram detirar o fôlego. Você nem podia piscar ali porque os dois estavam indo muito bem, muito rápidos. O primeiro round acho que foi um dos mais explosivos ali, mas foi muito difícil de pontuar todos os rounds. Realmente, os dois estavam fazendo uma luta excelente, uma luta bem equilibrada. O Pedrinho tava conseguindo golpear ali mais na saída do Frank Edgar com os golpes de direita. Já o Frank conseguia colocar uma sequência ali de três golpes. Normalmente, ele trabalhava mais no contra-golpe. Pedrinho tentando minar as pernas do Frank Edgar, linha de cintura. Nossa, foi excelente! Tanto é que até os juízes ficaram em dúvida na hora de pontuar essa luta, né? Foi pra decisão essa luta dividida. Cada juiz deu pra um e o terceiro juiz desempatou aí dentro da vitória pro Frank Edgar. Mas o Pedrinho também fez uma excelente luta. Não deixou a desejar. Eu tinha falado aqui pra vocês essa semana nos palpites que eu não saberia como ia estar o gás do Pedrinho, né? Já que essa luta nem era pra ser luta principal, né? Acabou sendo adiada até virar uma luta de cinco rounds. E o Pedrinho se comportou muito bem ao longo dos cinco rounds. Não se deixou levar ali pelo gás, né? O gás dele tava muito bom. Mas o Frank Edgar é muito rápido. Nem parece que o cara tem 38 anos. Eu tava dando uma olhadinha aí na categoria pra saber sobre os próximos casamentos e tudo mais. E pra mim... Não sei pra vocês, me digam aí se eu estiver errada. Mas pra mim, uma opção muito viável seria Frank Edgar contra José Aldo. Dessa vez, essa luta vai acontecer nos galos. Eu acho que faz todo sentido. Dois caras veteranos. Mais pra cima aí também os caras já estão casados, né? O Cody também vai sair, vai lutar com o Davidson na categoria dos moscas. Então, pra mim, restou o Aldo aí em sexto que faz todo sentido. Não sei pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam dessa luta. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, tá bom? Falou!